Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nova mega promoção aí na PS Store, tanto jogos no Playstation 4 e Playstation 5, economizando até 75% no desconto. Claro que tem descontos aí maiores, né? Tem desconto aí chegando a 90% até mais. Então, antes de tudo, antes de mostrar, essa promoção aqui tá insana. Tem muita coisa mesmo. Já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! E já indo direto aqui ao assunto, mostrando essa nova promoção. Grandes jogos, grande desconto, economizando até 75%. Mas como eu falei, tem promoção aí, tem jogos aí até 90%, até mais que isso. E vai até dia 9 de outubro. Então, relaxa e já prepara o lanche e bora mostrar esses jogos. Primeiro aqui é o Assassin's Creed Mirage. Entrou na oferta aqui, novamente, 149,95%. O Call of Duty Modern Warfare 2, pacote multigeração, 164,50%. O Street Fighter 6 entrou na oferta aqui também, 139,75%. Tem o Call of Duty Blackups Cold War, edição padrão, 92,36%. O Call of Duty Blackups Cold War, o pacote multigeração. Esse aqui é o pacote multigeração. Esse outro é edição padrão, somente no PlayStation 4. E esse é tanto no PlayStation 4, PlayStation 5, um pouquinho a mais ali, 111,96%. Resident Evil 4 Remake Gold Edition, 199,60%. Tem o Assassin's Creed Mirage, mais o Assassin's Creed Valhalla. Esses dois jogos, 164,46%. Vale a pena aqui vocês pagarem nesses dois jogos. Olha aqui pra vocês verem. 164, apesar que ali não tá mostrando, mas aqui tá mostrando a imagem desses dois jogos. 164,46, esses dois jogaços. Batman Arkham Collection, 24,99%. 90%. Não só esse jogo, mas tem vários jogos aqui com 90% no desconto. The Witcher 3 Complete Edition, 51,97%. Final Fantasy VII Remake, 74,75%. Tem o Need for Speed Heat, 23,89%. Outro aqui com 90%. Crash Bandicoot 4, 82,46%. Need for Speed Unbounded, edição Palace, 79,78%. Spyro Trilogy, 62,96%. The Crew Motor Fast Deluxe Edition, 151,96%. Vale lembrar que essa é a versão deluxe. O Naruto Pool Ultimate Ninja Storm 4, 39,80%. Tem o Neo Automata, 59,96%. Esse jogo saiu ali da assinatura da Plus. Quem queria novamente tá aqui, 59,96% com 60% no desconto. O Assassin's Creed 4 Black Flag, um dos mais adorados aí por todos. 29,99%, então na promoção, 70% no desconto. Uncharted, edição Legado dos Ladrões. Tanto o Uncharted 4, mais o The Lost Lexus, dois jogos, galera, 99,80%. O Dying Light The Fallen, edição aprimorada, 23,99%. O Need for Speed Payback, 11,89%, também ali com 90%. Assassin's Creed Valhalla, se você quer somente esse jogo, tá aí, 86,22%. Alan Wake Remaster, 32,83%. Farquaad 6 Deluxe Edition, 84,97%, 75%. Vale lembrar que a versão trial tá daquele jeitinho lá. Vocês sabem muito bem. Pra quem não sabe, acredito que muita gente já pegou. Se vocês querem pegar ali da versão trial totalmente na faixa, comente aí embaixo. Mas eu acho que muita gente aproveitou. Mas aqui, quem quer a versão deluxe, sem precisar pegar a trial, tá aqui, 84,97%, 75%. Pacote triplo aqui, do Resident Evil 4, 5 e 6, Resident Evil Clássicos, 62,37%. Monster Hunter World, 41,75%. Pacote aqui dos jogos It Takes Two e All We Out, 98,67%. Star Wars Jedi Fallen Order, edição deluxe, 74,72%. Tem o Battlefield V, edição definitiva, 37,33%. O Assassin's Creed Unity, 29,99%. Próximo, Little Nightmares, 20 reais, apenas 75%. O Chris Remastered Trilogy, 66,22%. Tem o Assassin's Creed Syndicate, 37,47%. Santos Row, The Truth Remastered, 29,90%. O Street of Wraiths 4, 51,95%. Com a Plus, vai economizar mais 5% no desconto. E na IA, 46, desculpe, 46,75%. Resident Evil 2 Remake Deluxe Edition, 51,97%. 51,97% aqui, com 75% no desconto. Overcooked 1 mais Overcooked 2, 43,62%. LEGO DC Supervilões, 34,49%, 85%. Esse aqui tá muito barato, galera. Life Strange 2, temporada completa, 19,60%. Vale a pena demais. Far Cry Primal, 24,99%. Hyman Legends, 16,70%. Halo Neighbor, 24,98%. Burnout Paradise Remaster, 29,74%. Sonic Force Edição Digital Standard, 31,96%. Devil May Cry HD Collection. E também, contei o Devil May Cry 4. Então, contei o Devil May Cry 1, 2, 3 e 4, galera. Essa coletânea aqui, 61,67%. Na minha opinião, tá um preço bom. Guardiões da Galáxia, tanto versão PS4, PS5, 59,98%. Far Cry New Dawn Ultimate Edition. Vem o Far Cry New Dawn, mais o Far Cry 5, 59,99%. Somente o New Dawn aqui, 29,99%. Então, a diferença de preço ali, a coletana ali, 59,99%. Os dois jogos, somente o New Dawn. Se vocês quiserem, ele é 29,99%. Os Sonic Colors Ultimate, 59,85%. Legos Incríveis, 29,99%. Sniper Elite 4, 31,99%. Também com 90%. Alguns jogos, né? Tava ali 90%, acho que eu não falei, né? Porque é muita coisa. Então, realmente, tem muita coisa boa, galera. São muitos jogos. Sniper Elite 4 é outro aqui, com 90%, 31,99%. Marvel's Capcom Infinity Deluxe Edition, 45,99%. The Weaver Weedin 2, está aqui também na promoção, 39,90%. O XCOM 2, 12,45%. Terra Média, Conjunto da Sombra. Esse aqui, galera, é o Sombras de Mordom e o Sombras da Guerra. Então, os dois jogos, está aqui por 52,49%. Dead Eyes Definitive Edition, 7,49 reais somente, galera. Esse aqui também, 90% no desconto. Need for Speed, aqui de 2015, edição Deluxe, 33,98%. Just Cause 3, 12,52%. Tem o Darkseid Remastered, 19,90%. O próximo aqui, o Just Cause 4, 24,73%. Sniper Elite V2 Remastered, 14,49%. Tear, também entrando na promoção, 74,75%. O Shadow War 3, Definitive Edition, tanto versão PS4 e PS5, 49,87%. Mega Man X Legacy Collection, 1, mais 2, 68,39%. Onimusha Warlords, 48,45%. Então, preço muito bom também. Amnésia Collection, 23,98%. Shenmue 1 e 2, 26,92%. O Zumbi Arms Trillage, 34,29%. Outro jogo aqui com 90%. Tem o Heaven High, mais Beyond Two Souls, galera. Esses dois jogaços aqui, 53,59%. Shenmue 3, 22,42%. Bean Simulator, 19,90%. Próximo aqui, o Shadow War Collection. Shadow War 1 e Shadow War 2, na minha opinião, está um preço bom também, 49,90%. Verhali 4 Ultimate Edition, 19,95%. Outro jogo com 90%. E o último aqui é o Zoltun Valhalla Edition, 11,47% somente, 75% no desconto. Então, galera, vocês podem ver muitos jogos mesmo, né? Na PS4, tantos jogos no PS4, PS5, mais de 3 mil itens. Aí, mais claro que mostrei que os principais jogos para vocês aproveitarem. Vai pegar algum? Comente aí embaixo. E se você ficou até o final aí, aproveite aí para vocês aproveitarem o kit game da PlayStation, que inclui PlayStation 5 Slim, mais dois controles adicionais, mais um Pulse 3D, mais um ano de assinatura da Plus, mais dois jogos. E, galera, tem vários bilhetes premiados aí de 200 reais. Já show na hora, você ganha. Então, aproveite agora, apenas 3 centavinhos. Primeiro link na descrição, corre aí para vocês aproveitarem também. E aí, se você gostou do vídeo, já deixa sua força de sempre deixando seu like, se inscreve e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!